Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo uma dica para quem tem o cartão de crédito do C6 Bank e tem dúvidas com relação a fatura, sobre o fechamento da fatura, o vencimento. Eu vou explicar aqui como você saber esses dados, essas informações, tanto o dia do fechamento da fatura quanto do vencimento do seu cartão de crédito do C6 Bank. Vou abrir aqui o aplicativo do C6 Bank e vou mostrar aqui aonde que fica essa opção aí que te dá as informações necessárias referentes ao fechamento e ao vencimento. Vamos lá, vou abrir o app do C6 Bank. Aqui acessei a minha conta do C6 Bank no aplicativo, no celular. E aí é o seguinte, eu vou procurar aqui a opção cartão. Está aqui em destaque para mim, eu vou clicar aqui em cartão. Aí beleza, vai aparecer aqui com relação a limites e tal. Mas para saber aí o vencimento do cartão, ou melhor dia de compras, o que você vai fazer? Você se arrasta para o lado aqui, e à direita, você vai ver aqui o limite do seu cartão C6 Bank, o melhor dia de compra, que é o dia, no caso, que fecha a sua fatura. Ou seja, a partir do dia 16, tudo que você comprar com o seu cartão de crédito do C6 Bank, só virá na fatura posterior, ou seja, só na fatura seguinte. Porque a fatura atual, vamos dizer assim, ela já está fechada. E o vencimento é, no caso meu aqui, é dia 25. Melhor dia de compras, dia 16. Fechamento aqui, dia 16. E vencimento, dia 25. Ou seja, eu comprando aí, após o dia 16, do dia 16 em diante, eu só vou pagar no outro mês, na fatura do outro mês. E o vencimento, eu tenho até o dia 25. Caso eu ultrapasse esse prazo aí, do dia 25, aí eu vou ter que lidar com os encargos, com os juros aí e tal. Então, é sempre bom você pagar a sua fatura até, no máximo, o vencimento. Então, você fazendo isso, acessando o app do C6 Bank aí, acessando a sua conta, você fica sabendo aí qual o melhor dia de compras e o dia do vencimento da sua fatura. Então, é só essa dica aí, pra quem tinha dúvidas com relação a isso. Se você tiver alguma dúvida a mais, deixa um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.